Com uma notícia triste e chocante, que veio lá do município de Juazeiro do Norte. Uma nota diz que na manhã desta sexta-feira, 3 de março, a presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, o mais importante município da região do Cariri, Iane Brenna, que é irmã do deputado federal Iuri do Paredão, e o namorado dela, Iane, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Rickson Pinto, foram encontrados mortos na residência onde moravam. Isto é uma nota de um dos blogs lá da região do Cariri, que nós confirmamos através de contato com a delegacia de polícia civil daquela região responsável pela investigação. Iane Brenna, médica, era uma das pessoas mais conceituadas da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Ela estava exercendo o seu primeiro mandato naquela casa legislativa. Ainda não há informação oficial da polícia civil sobre as causas das duas mortes. Embora tenha-se falado no mundo da especulação que tenha havido um suicídio, um homicídio e depois um suicídio. A perícia forense, segundo a mesma fonte, chegou ao local onde estavam os corpos pouco antes das 10 horas da manhã desta sexta-feira. Uma notícia muito triste, não apenas para os familiares, para a comunidade política da terra do padre Cícero, como para toda a sociedade cearense. Uma jovem médica e seu namorado têm mortes assim tão espetaculosas.